O que é a indisciplina? Hoje podia ter começado se calhar há 15 anos e nós até agora ainda não começamos. Porquê? Por um lado porque a autoridade se constrói na distância, não da proximidade. Esta proximidade de professores e alunos não é vantajosa. Mas quando nós falamos no ensino centrado no aluno, ele tem consequências fortes, que é esta. De tanto centrarmos o ensino no aluno, começou a ser ensinado aos professores, que não são eles que ensinam, é o aluno que aprende. Logo, há autoaprendizagem. Os professores que agora estão no ativo, uma parte deles é a parte significativa, foi explicado que não são eles tanto que devem se preocupar em avaliar os alunos, mas os alunos devem autoavaliar-se e a autoavaliação foi revertida, inclusive, em lei. Não são os professores que devem impor regras aos estudantes, como se houvesse muitas regras complicadas numa sala de aula, entrar a horas, trazer o material de trabalho e respeitar a ordem do professor, que ordens querem mais. Portanto, não são os professores que devem impor regras, as regras são para serem negociadas com os alunos numa espécie de autorregulação. Ora, se são os alunos que aprendem, é autoaprendizagem. Se são os alunos que se avaliam, é a autoavaliação. Se os alunos negociam regras, é a autorregulação das regras. Para que é que serve o professor? Matou-se com esta brincadeira ideológica a identidade do professor, o lugar identitário do professor. Agora, a indisciplina é um problema forte, grave. Nós temos um problema simples. Qual é o problema básico da sala de aula? Esteja quieto e esteja calado. Se nós não resolvermos isto, não resolvemos mais nada. E como é que se resolve o problema do esteja quieto e calado? De forma simples, direta, imediata, pragmática, rápida. Toda a legislação que se criou para resolver o problema da indisciplina é a fonte da própria indisciplina. Isto é, é utópico as pessoas pensarem que a indisciplina se resolve com documentos como o estatuto do aluno. Os estatutos que fizeram e os que vão fazer são a fonte do próprio problema. E os regulamentos internos das escolas são outra fonte do problema da indisciplina. Portanto, a regulação escrita dos comportamentos dentro da sala de aula é a causa desses próprios maus comportamentos. Nós, às vezes, parece que vivemos num mundo, num reino de absurdos. E eu que estou a dizer agora, não penso agora, já penso há muito tempo, mas veja o que é que se tem feito. Porquê que isto é complicado? Porque é assim, se eu quero regular relações diretas num espaço específico que é a sala de aula, experimento fazer lá em casa o estatuto, como é que é o nosso, é o estatuto do aluno e ética familiar. Faça lá em casa o estatuto do filho e ética escolar. Não sei se o estatuto do filho e ética familiar e vai ver como aquilo não funciona. Se já temos problemas em casa, eles agravavam-se. Porque é assim, a regulação escrita de comportamentos para funcionar precisa de tempo. E quando eu digo tempo, eu estou a dizer 10, 15, 20, 30 anos. E uma lei escrita para regular comportamentos na escola, que é pensada a 30 anos, tem que ser demasiado simples. Tudo o que se fez é o oposto disso. E porquê que isto é importante? Para a lei escrita funcionar nas relações institucionais, ela tem que ser aos poucos e poucos interiorizada. Entrar na cabeça das pessoas. Aos poucos e poucos na cabeça dos professores. Aos poucos e poucos na cabeça dos alunos. Transitar de uma geração de alunos para os outros. Aos poucos e poucos passar da cabeça dos alunos para a cabeça das famílias. Tudo o que se fez em termos de regulação escrita de comportamentos nas escolas, matou a eficácia da regulação de comportamentos. Portanto, podem fazer agora, nos próximos anos, muitos mais estatutos do aluno e nós vamos ficar na mesma. Agora, como é que isto se resolve? Resolve-se devolvendo o poder ao professor por via da palavra. A autoridade do professor tem que ser, por via da palavra, tem que ser imediata. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer uma coisa simples, mas complexa, que é refazer o contrato social entre a escola e a sociedade. Isto é, uma sociedade, se quer ter uma escola boa, tem de confiar na palavra dos professores, tem de confiar na autoridade dos professores pela palavra. A nossa sociedade não quer isso. Se não quer isso, desculpe a força da expressão, tem uma má escola e é bem feito. Porque se querem que os professores atuem disciplinarmente, o professor tem que dizer, porta-se mal, rua, que é o que eu faço. Quer dizer, nós não podemos ser românticos, se nós temos problemas na sala de aula, temos indisciplina, temos que tirar a indisciplina da sala de aula. Como não é possível retirar a indisciplina da sala de aula sem retirar o agente que causou a indisciplina, logo nós temos que pôr o aluno fora da sala de aula. No fundo é apenas transmutar para dentro da sala de aula aquilo que depois, como futuros cidadãos, encontrarão quando forem devidamente incluídos na cidade que os espera para o que é. Professor Gabriel Meitar Ribeiro, muito obrigado por ter vindo ao Livro Pensamento, foi um gosto, ficou muito por dizer, o que significa que, eventualmente, poderemos ter uma outra conversa. Muito obrigado, despeço-me de si e despeço-me também de si. Até ao nosso próximo encontro em mais uma emissão do Livro Pensamento. Até lá. Tchau. 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 Tchau.